Guerreiros em Debate Então esse ano foi até Eu coloquei no Twitter mais cedo Esse ano O Cruzeirense tem a esperança de quem sabe Repetir uma nova triplice-coroa O primeiro passo já foi dado Que é o Campeonato Mineiro Quem sabe a gente consegue uma triplice-coroa com a Copa do Brasil Uma Libertadores Uma Libertadores Um Brasileirão A gente sabe Que esse time está maduro Esse time está Está em uma crescente no momento certo E como você pediu para falar aí Fazer uma análise do Campeonato Mineiro Eu gosto e não gosto do Campeonato Mineiro Acho que como a maioria de todos A maioria dos torcedores do Cruzeirense E dos grandes times brasileiros O Campeonato Estadual é bom na reta final No início Ele desgasta muito o time Os jogadores Não tem realmente Uma preparação Não tem aquela pré-temporada E realmente Como deve ser Uma pré-temporada Você falar uma ou duas semanas de treino Isso é pré-temporada Isso não é Isso é querer enganar A torcida Querer enganar os próprios jogadores Só que você não consegue Enganar a fisiologia Os jogadores sentem isso No corpo mesmo Tanto que vocês podem ver Agora Da fase Da semifinal para frente Que o Cruzeiro deslanchou Tecnicamente Taticamente E fisicamente também Então Eu sou A parte que eu gosto Que eu não gosto Por mim O Cruzeiro deveria fazer Como o Atlético Paranaense Jogar com o time misto Jogar realmente Com o Sub-20 Dar prioridade Ao treinamento Às grandes competições E aí sim Entra na fase final No Campeonato Mineiro Isso precisa ser revisado Porque Vai chegar agora Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Libertadores Vai ficar pesado Pra caramba É assim É o jogo do ano Após jogo Após jogo E o corpo sente Sabe Os jogadores também sentem Mas ainda bem Que esse ano Nós temos O time Sob A diretoria Sob se reforçar bem O Mano Indicou bons jogadores também O Itaí Machado Conseguiu fazer Ótimas negociações E o Cruzeiro bem forte Pra mim Esse time do Cruzeiro É É tão Quanto bom Quanto aquele nosso time De 2013 e 2014 Só que eu acho Que ele é mais cascudo ainda Sabe Tem mais goleiro Tem mais rodado E tem menos Glória a Deus Nada contra Jogador bonzinho não Mas Sabe assim Na hora de encarar Num Num Mata-mata Na hora Das copas A gente precisa Desses jogadores frios Desses jogadores Mais Thiago Neves Mais Fred Que chegam Que decidem Que marca gol Que encara Que já pegam Um adversário Que já vai correr Primeiro lance do cara Vai correr Fazer um contra-ataque O cara Já lenha o cara De primeira Já mostra o cartão De visita Calma aí Calma aí filhão Aqui é cruzeiro Mas você não vai Tribulhar Pra cima de nós Não E Também só quero dar Aqui parabéns A toda a torcida Cruzeiro Por mais esse título Mineiro Que Por mais Que seja Talvez hoje O título de menor expressão Que nós escutamos Durante a temporada Mas que tenha um gostinho A mais De não deixar O rival comemorar Esse gostinho Ninguém Tido E só o estadual Pode nos dar Tudo que você precisa Para ficar bem informado Sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19 horas Ao vivo No Guerreiros em Debate No Guerreiros em Debate